Tia típica, todas as sextas-feiras vão ser diferentes pra vocês, meus queridos, que estão ligados aí com a gente na programação da Rádio Nova Metrô. Mandando um grande beijo pra vocês e principalmente até pra garantir o leitinho das crianças, as 79 pensões alimentícias desse comunicador. Mandar um beijo pra 051 personalizados, tudo o que você procura em brindes como copos, canecas, camisetas e muito mais. Já sigam nas redes sociais, arroba 051 personalizados. Distrito Arena, complexo esportivo em Cachoeirinha, com quadras de futebol, seu site de areia localizado na Avenida das Indústrias, número 50. E também do Espaço Z, uma agência com vários sotaques responsável pelos ingressos que trazem aqui pra Rádio Nova Metrô e nós distribuímos de forma gratuita aí pra nossa querida audiência. Já tivemos por aqui diversas entrevistas, inclusive a última foi com o Grupo Gana e hoje aqui, agora neste momento no estúdio da Rádio Nova Metrô, eu estou com os meninos do Pagode Certo, nego, velho. Uma salva de palmas pros guris, cara. Oi, rapaziada. Boa tarde, boa tarde. Prazer de ver se tá aqui, valeu pelo convite. Vambora, velho. A pergunta que eu não quero calar, antes da gente iniciar, vocês estavam na galeria errada, né? Tava na galeria das gurias, né? Tava, né? Fizeram, né, meu? Foram na galeria das gurias. Olha aqui nos meus olhos aqui, cantor. Conta pra mim. O trânsito de Porta Alegre é difícil. Ah, o trânsito. Ah, foi o trânsito. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindos aqui ao estúdio da Rádio Nova Metrô. Antes de mais nada, vamos iniciar com música, até pra trazer vocês pra minha zona de conforto. Bora, pô. Pra gente ficar bem também. É isso aí. Pagode Certo aqui no estúdio da Rádio Nova Metrô. Simbora, vambora então. A felicidade é você, chuva de amor, céu de paixão. A saudade tem que entender, que não tem nada a ver nessa união. Não te quero só por te querer, você bagunçou meu coração. Iluminou o meu alvorecer, virou o meu horizonte de emoção. Meu amor, teu amor, é o calor do meu desejo. É imensa vontade de te amar quando te beijo. Os meus sonhos tão lindos, você é minha sedução. Que me leva pra cama, me ama, além da imaginação. Ainda tenho tanto pra te dar, o que vou fazer se me deixar? Só vai aumentar meu sofrimento. Juro que só quis me magoar, você não me sai do pensamento. Ainda tenho tanto pra te dar, o que vou fazer se me deixar? Só vai aumentar meu sofrimento. Só vai aumentar meu sofrimento. Não tá tendo tanto pra te entregar. Juro que só quis me magoar, você não me sai do pensamento. Que isso, cara? Até aí, os meninos do Pagode Certo, aí na programação da Rádio Metrô. Sejam todos bem-vindos novamente no estúdio da Rádio Metrô. Eu estou aqui com o auxílio de Júnior Belo, olhando. Júnior Belo, depois me passe aí como é que tá a questão do áudio, até pra gente conseguir entregar tudo que há de melhor pra vocês. Primeiramente, são crias da onde o Pagode Certo, cara? O teu rosto não é estranho pra mim, mas conta pra nós aí, da onde vocês são? Nós somos todos da Zona Norte. Zona Norte? Não, o Toledo é da Alvorada, só. Ele que é o filho mais distante, só. Mas nós somos todos da Zona Norte, ali. Rubem Berta, Leopoldina. Ah, mas ali da Alvorada pra ali, mano, é um palito, né? É, dois blocos, dois sacos. É um palitinho. Antes era mais longe, ele tava mais longe, agora ele tá mais perto. A gente tá no caminho do meio, então é quase... Caramba, embora no caminho do meio, tô ligado. Minha mãe de santa é de lá, cara, tô ligado onde que é. Não, mas a gente tá sempre perto, cara. Quando a gente não tá tocando, que é difícil, a gente não tá tocando, a gente tá saindo junto. Eu e o Vitinho, eu e o Cris, a gente vai no Beira Rio juntos sofrer, né, Cris? Passa raiva, passa raiva. É, a gente passa raiva. Passa raiva. Ele corta cabelo também, então a gente se vê toda semana. A gente tá junto toda hora, então tá todo mundo sempre junto, a gente tá sempre conectado, cara. É difícil a gente não tá junto, cara. Deixa eu... Apresenta pra nós quem é o Pagode Certo, antes de eu saber a história de vocês. Conta pra nós, cantor. Cara, Pagode Certo é assim, eu sou o Bruno, sou o cantor, mais conhecido como DK. Vou explicar rapidinho, meu nome é Bruno D. Como é que é? Bruno D. E qual é a origem, mano? É africano, é africano. Que demais, cara. Daí ninguém conseguiu me chamar de... Tá africano, mas qual parte da África? Cara, aí é uma coisa mais fundo. Ah, mais antropológico, então, a parada. Entendi. Mas enfim, cara. Aí ficou o Bruno só. Não, é que ninguém consegue, na verdade, falar o DKDD, mas é uma coisa fácil. Todo mundo começou me chamar de ODK, começaram a abreviar. E eu aceitei de boa, eu sei que Deus do colégio me chama. Cris, nosso cavaquinista. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal aqui, porque eu vou botar aqui na... Cris não tem apelido. Não, tem sim, tem vários, tem vários. Cris é o trancinha, todo mundo chama ele de trancinha. Tá. Aí tem o Toledo, que quando ele entrou na banda a gente não sabia se era Toledo ou Toledo. Tá, o Toledo é o Cota. O Toledo é o Cota, tá ligado? Tá, eu entendi. O Toledo é o Cota. Toledo é o nosso panderista. Tá, o Toledo é o Cota. Até Toledo. A gente chamava ele de Toretto, que a gente não sabia se era Toledo, Toretto. Até Torpedo a gente chamava ele no começo. Aí agora a gente tá acostumando. Aí tem o Vitinho. Vitinho é o Gelinho. O Neguinho tá sempre tomando gelo. Não tem nem que ter aquela letra. Por nada. Vitinho é o nosso recorde. E Samuel tá até com o microfone, pode falar mais. Eu sou conhecido como o PR, problema da banda. É, mas tem que ter o chato, né, mano? Não tem que fazer. É, ele é. Não, e eu tenho que mostrar pra vocês pra câmera, só pegando o ganchinho, porque o Yuri acabou... Sabe que o Yuri acabou com os guris, né, mano? O Yuri da Isa. Então eu vou ter que botar a câmera, obviamente, pra poder comprovar que vocês estão de fato aqui dentro do estúdio da Rádio Aventona. Não tem a galeria ainda, hein? É. A aliança tem que estar assim, ó. Exatamente. E os gritos na galeria da Rádio Nova Metrô, tá? Diga-se por sinal, tá? Volta e meia eu tenho que fazer assim, ó. Mostrar na câmera a aliança. Tá entendendo? Depois... Bruninho, mas conta pra nós a história de vocês, cara. Quanto tempo já tem já o Pagode Certo? Como é que começou essa resenha de vocês? A gente já tá aí mais ou menos, vai fazer uns três anos já. Mentira. É, uns três anos que a gente tá aí direto. E eu digo que, assim, uns dois anos a gente tá tocando direto mesmo. Sério, cara? Direto, dia de semana, dia de semana. Graças a Deus a gente tá fazendo um trabalho bem constante, tá entendendo? E a resenha do grupo, cara, começou, tipo assim, uma brincadeira de, pô, vamos fazer um Pagode, mano. Ah, mas o que que tem hoje? Ah, não tem nada, vamos fazer um Pagode. Vamos lá comer uma carne, uma gel. Isso no Leopoldina ali, no Rubem Bairro. Isso, ali no Santa Fé ali, a gente era um grupo de outros amigos ainda. Nossos parceiros mandaram um abraço também pro Jonathan Guedes, vaqueiro, Carlos Fahetti, toda a rapaziada ali, tomada. Eles começaram ali, faziam uma parada assim, ah, vamos fazer um Pagode ali, então. E a gente tinha o nome do grupo, é o certo, o nome do grupo. Aí na época eu lembro que eles compraram, o que que era mesmo? Era repique? A gente comprou um tantão, um repique e um recorde. Tudo bonitinho, assim, ó. Fizeram até uma fotinha, parecia um grupo de Pagode mesmo. Aí ninguém, acho que só ele tocava. Nossa senhora, o resto era só resenha. É, aí era só resenha. É, era só resenha. Cara, aí começou... Era só pessoal, cara. Aí a gente começou, começou. Fazia Pagode, Pagode, Pagode. Aí até que nessa época, aí eu acho que foi a época do Comabuso, né? Isso. Aí nessa época do Comabuso. Aí os três ali, eles tinham um grupo, era o Comabuso. Faziam muito Pagode. Grupo Comabuso. É, era um grupo muito bom, cara. Um grupo muito bom. Eles podem falar até melhor que eu. Eles podem até falar melhor que eu. Um grupo muito bom, constante também. Pagode redondo, muito da hora. E aí esse grupo se desfez, cara. E aí o bolo, o Samuel, pra não deixar morrer essa essência de onde veio o grupo. A gente, pô, a gente já tem um grupo, é o certo, que a gente faz o Pagode direto. A gente tá sempre de resenha. Vamos fazer o nosso grupo, então é o certo. E aí ficou, cara. E aí ficou, e a gente foi indo, foi indo, e aí daqui a pouco, eles tinham outra formação. Aí na época eu tava fazendo faculdade, não tinha tempo, aí eu, bum, eu entrei no grupo. Aí o Vitinho já tava, aí depois entrou o Toledo, aí entrou o Cris também. E aí a gente tá nessa formação aí, essa formação aqui tá, acho que vai fazer uns dois anos que a gente tá direto aí no Pagode. Caramba, cara. Bruninho, deixa eu perguntar pra ti uma parada, porque como a gente acaba a Rádio 9 Metrô, eu sempre gosto de trazer essa história. Todos, eu vou ser taxativo. A Rádio 9 Metrô, ela foi fundada em 15 de fevereiro, até pro pessoal também que acompanha o nosso trabalho. 15 de fevereiro de 2016. O Júnior Belo foi muito visionário porque ele viu o fim das rádios FM que tocavam o Pagode. Cidade e mais precisamente a Rádio Metropolitana. E ele queria ter um lugar onde que os artistas do Rio Grande do Sul pudessem mostrar o seu trabalho. Obviamente que isso começou a rolar de boa, entretanto na época veio o tal do Jason do Pagode, do Rebolo, do Pandeiro, mais conhecido como Ferrugem. Meteu o pé na porta, mano, e aí explodiu e aí a rádio acabou virando nacional. Mas a gente sempre preconiza pelo Pagode Gaúcho, sabe? A gente tem esse respeito, independente se já tem uma história ou o pessoal que tá entrando. E vocês acabam saindo, cara. Agora a gente tava conversando e não é do nosso radar. Vocês acabam não ficando dentro do nosso radar, porque o nosso leque acaba sendo muito grande. Cara, acho que eu vi isso na... Quando o Dinei, acho que o Dinei vem aqui, tava vendo essa entrevista. É parceiro. Eu li essa entrevista inteira, cara. Ele é muito parceiro, cara. Foi com o Leandro, né? Foi com o Leandro Brilho também, né? E, cara, ele ficou espantado vendo o Juba, mano. Tá entendendo? Ele ficou espantado vendo o Juba. Parece que é um talento escondido, tá ligado? É uma coisa que não sai daqui. E, graças a Deus, o Juba tá estourado aí. Saiu pra tocar. E, só que, tipo assim, a gente precisa de visibilidade. Claro, a gente tem que ter a nossa parte ali de mostrar nosso trabalho, de tá na luta, mostrar conteúdo, fazer tudo isso. Só que a gente pode ficar muito escondido aqui, tá ligado? E isso acontece com os menores grupos também. E, graças a Deus, tem vocês pra abrir as portas pra gente. Demais, cara. Tá live show. Tá live show. Isso, tá live show. Entendi, entendi. O Dinei parava assim, olhando o Juba e... Não, é que o Dinei vem desde 2016, né, também, né? Uma vez tava Dinei Ferrugem dentro do sul de Rádio Metrô, pra te entender. Mas essa do Pato é que tá o Leandro Brito. Sim, sim. Tá o Leandro Brito. Pô, essa daí foi da hora. Foi na pandemia. Foi na pandemia. Isso, foi na pandemia. Na pandemia. Eu quero fazer uma pergunta, porque não estamos falando de Dinei. Estamos falando de pagode certo. Até pra poder enaltecer vocês. Antes de fazer mais um pagode, eu tenho uma pergunta bem despretensiosa pra fazer pra vocês. Junto com uma história. Até porque eu tenho um pouquinho mais de idade, já sou velho, sou avô, então eu posso falar besteira e botar a culpa na minha idade. Eu tava comprando uma roupa um tempo atrás com meu filho. Meu filho do meio, que eu sou tipo catra. E aí, cara, eu fui comprar uma roupa e o cara conhecia. Conhecia a rádio, conhecia o Júnior Belo, obviamente. E aí, cara, ele me falou que tinha uma resenha dele. Tocava em festa particular e tudo mais. E a gente começou a entrar nessa questão. Eu falei, tá, cara, mas eu não quero ir lá na rádio. Não, 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 cara. Eu quero só ficar nessa minha resenha em festa particular, que eu boto quatro. É quatro bonecos. Bota um dinheirinho no bolso e tá tudo certo. No final, tá cada um com o seu dinheiro. E aí começou a me falar, mano, o cara tira muito dinheiro. Eu, o Zé, eu, o Zé, tá, CPF. Eu fiquei faceiro demais. Porque a gente sabe que a realidade no cenário do Rio Grande do Sul, quando se fala de samba e pagode... É precário. Meu, é precário. Vocês são dodói tipo eu. Tanto o pessoal que fica do microfone desse lado, como do microfone pra esse lado aí, você tem que ser dodói pra querer fazer samba e pagode no Rio Grande do Sul. E o cara conseguiu colocar uma moeda no bolso, eu fiquei extremamente feliz. Mas agora, na questão do Zé da Rádio Nova, metrô, eu fiquei... Meu, eu fiquei meio que puto. Porque, tipo, é menos um grupo que eu posso estar apresentando pra falar, mano, olha aqui a riqueza... Pode ter uma visibilidade. Nem a visibilidade, mas a riqueza dos nossos artistas do Rio Grande do Sul. Sabe? Tipo, porque como eu não sou músico, mas eu sou formado na comunicação, e eu sou pai antes de ser qualquer outra coisa, vocês pra mim, a música de vocês pra mim, são como se fossem filhos. Se vocês estivessem me entregando, eu tô apresentando pro Brasil, meu, olha só que coisa mais linda esse filho. Então eu fiquei chateado naquela época ali. Mas eu entendi. O Zé da Rádio Nova, metrô, ficou chateado. Mas o Zé CPF ficou. A pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte, não era mais fácil ter ficado só numa resenha, vocês, festa particular, né? Comendo do bom e do melhor, que a gente sabe que festa particular, o músico é muito bem valorizado, come bem e ganha uma moedinha e volta pra cá sem precisar estar contando com dinheiro ou dar uma enrolada no motorista do aplicativo pra fazer um descontinho pros guris. Não era mais fácil fazer isso. Por que fazer uma banda de pagode no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre? Por quê? Eu acho que assim, pelo menos nós do grupo a gente pensa assim, a gente quer sempre mais, sempre mais. Então, tipo, a gente, tudo bem, a gente pode começar devagarinho em uma só festa particular, só que uma hora a gente vai parar, a gente vai... O que a gente tá fazendo, tá ligado? A gente não tá mostrando o nosso trabalho. Mano, não é mais fácil botar dinheiro no bolso, mano? A gente não tá mostrando o nosso trabalho pra outras pessoas. Não tem... Não tem um público ali que, tipo, que sai de casa triste, vai no pagode, fica feliz, por causa da nossa música ali. Tipo, é um aniversário, o pessoal faz o que quer, se não quiser, tá ligado? A gente quer chegar na casa de festa, assim, ó, fazer a diferença. Mostrar que a gente é bom, mostrar que a gente pode fazer isso, mostrar que a gente pode mudar a ânima das pessoas, entendeu? E eu acho que a gente, tocando só em eventos privadinhos, fazendo com todo respeito, né, porque a gente faz bastante isso, eu acho que fica muito... Fica muito uma bolha, entendeu? A gente não consegue mostrar pras outras pessoas a nossa música, o nosso talento. Então a gente tem que expandir isso aí, a gente tem que... Pô, a gente fala direto. Pô, vamos chamar os caras, mano, vamos falar que a gente quer tocar lá no lugar deles, vamos chamar aqui na entrevista, a gente quer fazer entrevista, vamos botar a cara, a gente tá aí, a gente tem música, a gente tem talento, a gente tem maturidade, então não tem por que a gente ficar só no nosso cantinho ali, entendeu? Poderia, de repente, poderia ser bom, ia ser benéfico pros bolsos, né? Ia só ficar quietinho ali, fazendo uns pagodinhos e tal, mas eu acho que a gente almeja, a gente almeja muito mais, a gente almeja ser grande, a gente almeja conhecimento, então pra tudo isso a gente precisa estar em eventos, a gente precisa estar na rua, cara, na Sul, na Leste, na Oeste, em qualquer lugar ainda. Entendi. Tá aí, resposta do Bruno aí, do grupo, e agora, antes de mais nada, Bruninho, tomou tua aguinha, filho? Então vamos pra mais uma, então. Mais uma? Mas a nossa música de trabalho, então? Mentira, os gritos em música de trabalho? Claro. Ah, fiquei louco contigo, cara. O Sandrinho vem aqui, não sei se tu lembra do Jason. O Jason é um cara espetacular, ele deu essa música pra gente de presente, deu, deu mesmo, assim, entregou a nossa nossa. O Jason de qual grupo? O Jason, ele toca com o Sandrinho, toca com o Sandrinho, toca com o Sandrinho. Ah, sim, do Dechero. Isso, exatamente. O Jason é um cara muito cabeça, ele tem várias, inclusive o Jason, se quiser dar mais uma pra gente, a gente aceita, e essa música, se Deus quiser, 2024 vai tocar bastante em todas as rádios. Gente, essa música, ela é muito importante pra gente, ela vai ser muito fundamental nas nossas vidas, então aprendam, tá? Tô com saudade, lembrei dos seus beijos, já sinto o seu cheiro, só de imaginar. Foi no passado, no primeiro encontro, que a gente se amava, querendo ficar. Tô com saudade, lembrei dos seus beijos, já sinto o seu cheiro, só de imaginar. Foi no passado, no primeiro encontro, que a gente se amava, querendo ficar. mas sei que cada um de nós, seguiu suas vidas, que aos poucos a nossa fosse mais bonita, mas sei também, que no passado nos faltou maturidade, que aos poucos o amor virou vaidade. Ainda temos tempo pra pensar, se levar em conto o que passou, e a nossa história relembrar, pra baixar a nuvem do amor, se quiser um tempo pra pensar, entenda que ainda existe amor. Ainda temos tempo pra pensar, se levar em conto o que passou, e a nossa história relembrar, pra baixar a nuvem do amor, se quiser um tempo pra pensar, entenda que ainda existe amor. Entenda que ainda existe amor. Entenda que ainda existe amor. Nuvens de amor, Geis do Teixeira e Pagode Certo. Isso aí, cara, os meninos do Pagode Certo, no estúdio da Rádio Nova Metrô, três anos de existência? Ou falei besteira? Três anos, três anos. Três anos de existência, já com música autoral. E por que música autoral? Cara, música autoral, acho que é o sante, todo grupo, né? Que nem tu falou, quando tu vai cozinhar, toma um gelinho, tu não bota uma musiquinha no YouTube ali? Ah, mano, eu não boto nem no YouTube, cara, porque eu escuto em casa, desde Led Zeppelin a Valdix, oriante. É, não, mas eu tenho que tomar, é a desculpa pra tomar uma coisinha. Ontem eu tava escutando Amos Lee, um jazzinho, tava escutando um jazzinho bem tranquilo. Cara, eu gosto muito de música, eu gosto de tudo. Só que, pô, imagina o quão gratificante é o cara botar na televisão ali, tá uma música tocando ali, entendeu? E, cara, essa música aí, por mais engraçado que pareça também, era uma música que ele tinha combinado com os guris do... Com Abuso. Com Abuso. E aí os guris chegaram até a gravar ela numa live, cara. Pô, eu sempre fui apaixonado por essa música. E aí, uma vez, numa ensaio de harmonia nossa, a gente foi, pô, gente, e aquela música lá, pá, cara, tá aqui parada. E aí ele começou a tocar, fez uns acordes de novo ali e tal. Pô, mano, essa música tem que ser nossa. Aí depois ele chamou o Cris e falou, ô, mano, pega pra vocês, só gravem ela lá, quando for gravar, botar no YouTube, bota lá, que é a minha. Que demais. E a gente tá junto. Cara, e o Jesus tem muita música boa, muita música boa, muita música boa. Se Deus quiser, a gente vai pegar outras. É, cara, é o que eu sempre, eu tava dizendo na primeira entrevista aqui com o cantor Gé, aqui do, também aqui do interior do Rio Grande do Sul, a gente tem grandes talentos. De vez em quando a gente não precisa nem ir pra fora do estado, né? Geralmente a gente tinha uma cultura aqui, um pessoal mais antigo, de buscar tudo do Rio de Janeiro, só que a gente tem grandes talentos aqui dentro da... Tem, tem, tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. Inclusive, o Jesus, de que eu tô falando, ele não é um cara só que compõe, ele toca muito, ele é esperto, ele é inteligente, ele olha o nosso grupo assim e fala, cara, se vocês fizeram um bloco desse jeito, botar isso daqui e tal, ele é muito inteligente, só que o Jason, cara, o Jason é um cara que ele é mais paradão na dele, então ele não sai muito pra rua, entendeu? Então, mas é bom a gente ter amigos desse jeito assim, que dão conselhos pro pagode certo, que a gente consegue aderir, né? Sim. A gente consegue juntar isso, consegue ficar uma coisa meio que original nossa, porque como ninguém tá vendo ele, e a gente tá pegando as ideias deles pra nós também, a gente consegue ser inovador, cara, ao mesmo tempo inovador, porque eu acho que uma música de trabalho por uma banda, assim, cara, é... É a identidade, né? É a identidade, é a identidade pura. E acredito que a gente já vem tocando essa música acho que mais um ano, assim, a gente tinha um pagode ali na Orla, então eu fazia questão, assim, de sempre cantar essa música, sempre quando a gente vai em evento grande, eu faço questão de pelo menos cantar o refrão, o pessoal já tá, né, gravar na cabeça, daqui a pouco tem alguém gravando ali, e, e, porra, se pega nessa melodia, indo pro serviço, escutando a nossa música, quando a gente lançar, já tá, a pessoa já sabe cantar, entendeu? Que demais, cara. então acho que é uma identidade muito legal, cara, a gente tem que botar a cara, assim, e frisar que essa música é boa, que a música vai virar, que a gente tem que acreditar, entendeu? Não, e ela é boa demais, se ela é boa, tu gostou, o Juninho? Ó, o Juninho gostou. Se o Juninho gostou, o refrão também achei bom. Tem um menino que começou agora há pouco, na noite de Porto Alegre, chamado Wallace, inclusive tinha um projeto chamado Rádio Wakanda também. Meus guris, amo eles, tava desde o começo com eles, mas né, cada um segue a sua carreira, tô sempre aqui, sucesso guris, Leleco aqui, tá aí o Wallace ligado com a gente, o Lipe Cantor, que é um talento nosso aqui do Rio Grande do Sul, que tá morando em Santa Catarina, também tá aqui ligado com a gente na live, cantor Giovanni tá aqui, Jonathan Guedes, Kaká Andrade, foi da hora, nossa parceira. muita gente aqui ligada aqui, Vitinho HD, rapaziada de bem, pra cima, mano, tem muita gente aqui mandando mensagem, Letícia, que saudade, a Letícia, notícia pra rádio, pra nós aqui, tá aqui, não sabia que a rádio tinha voltado, vamos ver que é mais, a gente tem mais coisas, tem que sobrar de rebote pros guris também, né, mano, vamos se respeitar, né, a gente tem que pegar um rebotezinho de vez em quando também, ai, muita gente ligada aqui com a gente na programação, e eu tô aqui com os meninos que estão do Pagode Certo, da Zona Norte, fazer uma pergunta pra vocês, pode parecer polêmico ou não, mas é a minha parte de comunicador, de locutor, de rádio, e eu tenho que fazer, já estouraram a bolha de Porto Alegre? Ou vocês estão tocando apenas mais pra Zona Norte? Como é que tá a questão dessa, essa questão pros guris botar o bloco na roupa? Porque eu tô vendo que vocês estão com, desculpa o tempo, mas estão com todo o leite, querem que todo mundo conheçam, música autoral, como é que tá a questão da noite pra vocês, da rua? Cara, assim, é, a questão da bolha é muito difícil, a gente conversa muito sobre isso entre nós, acho que não é, não é uma coisa de ser polêmico, assim, não, não é questão polêmica, eu cansei já. A gente vê muito, a gente vê muito isso acontecendo, de, pô, toca um grupo na sexta, aí sexta que vem, toca o mesmo grupo naquela casa de festa ali, tá ligado? E, de repente, isso acaba um pouco de nós, de pegar e mostrar mais trabalho, de fazer mais conteúdo, para as pessoas verem a gente, só que é estranho, né, é estranho, é difícil tu furar essa bolha aí, tu tá no meio ali da cena, e, cara, assim, no verão, a gente saiu mais, a gente saiu mais, assim, para a zona leste, zona sul, fazer eventos fora da, da zona norte, e, só que agora deu uma, meio que uma caída, realmente deu meio que uma caída, não sei se isso funciona por, por no verão, a gente se mostrar mais, talvez, mas, 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 os gritos de sunga, o evento é pagode de mesa de sunga? Ele é muita festa aí, ah, atendi, é, e a gente, a gente conseguiu sair bastante, mas, graças a Deus, a gente tem nossos eventos, que a gente, a gente tá fazendo na nossa região, claro, tocando para outros, para outras zonas, é, é gratificante para a gente, é bom, só que, cara, a gente tá, a gente tá fazendo nosso trabalho assim, passinho, passinho, entendeu, a hora que, que tiver que ser, a gente vai tocar na zona sul, na zona norte, fora da cidade, como já aconteceu, né, que demais, a gente vai, interior, a gente foi, e, parecia que a gente era famoso, sério, qual, qual parte que você tocaram do estado? Butchá, 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 caraca, a gente saiu da van aqui, com segurança barro dão, e aí, só que eu achei, só que eu achei assim, pô, cara, vim fazer escota pra van na casa, deve tá lotada, né, mas, cheguei ali, não tinha nem passado som, mas, cara, mandar um abraço lá, pros nossos parceiros irlandeses, lá em Butchá, lá, os caras tratam a gente muito bem, que legal, cara, que legal, depois a festa lotou, mas, é bom, cara, a gente sair dos lugares, igrejinha, a gente vai bastante também, olha aí, né, canoas, exatamente, e fala, exatamente, e o pessoal do Resenho tá aqui, o Bill do Resenho tá aqui, ligadinho, você conhece o pessoal do Resenho? Claro, claro, conheci os, conheci eles na Maluque ali, cara, olha aí, é, na Maluque ali, história parecida, né, o pessoal que quer saber mesmo, eles têm esse desejo de fazer na Norte, né, vindo pra galeria, é assim, é, vocês têm que vir pra cá, tem que vir, é, cara, a gente, que nem eu falo, né, mano, a gente tá toda hora mostrando o serviço, fazendo, gerando conteúdo pro Instagram, que acho que é a coisa mais importante hoje, eu acho que, antigamente ali, que nem vocês que, com todo respeito, né, eu sou jovem há mais tempo, eu sou jovem há mais tempo, o pessoal, o pessoal fala que o, que o topo ali era rádio e televisão, né, então, acho que hoje a gente, hoje a gente larga um trabalho no Instagram, e a gente já tá mais exposto a isso, então, o que a gente tenta fazer é isso, cara, reels toda hora, stories, pra nosso trabalho ir mais longe, e acredito que na hora certa vai chegar, vai, vai chegar, com certeza, a gente não é, graças a Deus a gente não fica nessa ansiedade, né, que talvez pode até atrapalhar, tu querer muito uma coisa, tá na hora ali, tu, mas graças a Deus da Zona Norte ali, a gente tá, a gente tá bem, bem consolidado. Muito bem, pagode certo aqui no estúdio da Rádio Novo Metrô, mandar um beijo aí pro Kleber Moura, da Rádio Conceito, também ligado com a gente aí na programação da Rádio Novo Metrô, os meninos do pagode certo na Zona Norte, aqui de Porto Alegre, já tem três anos de existência, música própria, tão tocando no interior, já tem a questão de clipe, já tem, já tem o material audiovisual, ou é só a música por enquanto? E essa música? A audiovisual a gente quer muito. Quer muito. E a música, ela já tá no Spotify, Deezer, iTunes? Não, não, a música ainda não foi gravada, foi um presente recente. Ah, e depois o Juninho vai falar com vocês então. É, o Juninho vai falar com vocês. tem, tem, tem. E, cara, em quem você se inspira, assim, é uma pergunta que eu tava, anterior, o grupo anterior que tava aqui com a gente, aqui, é um grupo que eu particularmente, eu vou fazer 42 agora daqui, há menos de 30 dias. E, pra mim era uma referência, porque eu já fui músico, mas eu me desestabilizei com a questão financeira, obviamente, e fui pros outros caminhos, fui músico só até meus 12, depois dos 13 anos, já era, vamos estudar. E, só que os caras que estavam aqui na minha frente eram referências, assim, e quem é a referência de vocês, no estado do Rio Grande do Sul hoje? No estado do Rio Grande do Sul? no Rio Grande do Sul, cara, pô, tem muita gente, eu, eu gosto muito de música, qualquer tipo de música, eu tenho um cara que toca aqui no Rio Grande do Sul, o Mike Salgado, não sei se vocês conhecem. Claro, faz o meu não. cara, o Mike, ele é sensacional, sensacional, abriu lá, ah, tô ligado, cara, bá, queridaço. O Mike, pra mim, assim, ó, um dos caras do Rio Grande do Sul, que, cara, o cara faz tudo, faz tudo, mas, tipo, pagode, assim, tinha o grupo do, do, do Beto ali, resenha, como é que era? Partido de Primeira. Partido de Primeira. Pô, ali era a seleção muito boa, cara, e acho que era uma referência pra mim, não sei se os gris, pode falar até a referência deles, mas pra mim ali, era uma, era uma junção muito boa, que os caras faziam do pagode ao samba, os caras faziam, assim, uma festa, né? É um veneno, e é samba na cara, né? Samba na cara, e era, era muito da hora. É pra vocês, referência é o, o Beto? Ah, é uma referência pra nós, mas, pra mim, eu também tenho uma outra especial, que é o grupo Doce e Paixão, lá, foi uma banda que, que eu conheci desde, eu comecei a, querer gostar de música, pra mim, eles são, lá, não sei nem, porque acabou. Bruninho, Bruninho, dentro dele, lá, o Bruninho tá lavado, seu puxu agora. É. Ah, o Cris é mais veterano, o Cris tem umas pegadas, da antiga, né? Tem um CD deles ali, né? Demais, cara. E, e, mano, eu sei que falta pouco pra você, isso é a questão, mas, assim que começar a estourar essa bolha, faz de conta que vocês têm uma fada madrinha aqui do lado, tá? Não. Do lado. E aí, tipo, mano, bah, ele veio pra Portugal, mas eu queria fazer um, tipo, sabe por que que eu vou bater nisso muito? Porque eu tava com o grupo Gana, que os caras cantavam a música de todo mundo, tá ligado? Teve uma época que no Rio Grande do Sul, eu tô falando uma besteira, mas o cara tocava a música, eu tocava a tua música, tu tocava a música dele, e, tipo, não tinha, mano. E hoje eu descobri que não era cinismo, era de verdade. E se vocês pudessem dividir o palco hoje aqui em Porto Alegre, aqui depois que estourasse essa bolha, quem que vocês queriam ter dividido no palco? O Beto, não adianta que o Beto tá no Rio, mano. O Beto vocês não vão pegar mais, tá ligado? Cara, tu diz de grupo aqui do Sul, mano. Tem muitas, né? Tem muitas, tem muitas. A gente já dividiu o palco com vários grupos, na verdade, né? Já dividiram, já? Já, já. A gente tocou com o Fina ali no... Eita! No Oleksand, no Oleksand, a gente tocou com o Fina ali, a gente tocou com o Pata de Urso também. Eu acho que, cara, a gente não tem um grupo assim que a gente quer estar junto. Eu acho que qualquer pessoa ali que chegar ali, a gente vai estar muito feliz de estar ali, entendeu? A gente vai estar feliz de estar dividindo o palco com pessoas que são referências daqui, entendeu? A gente não quer... Acho que a gente não almeja estar com um ou com o outro, a gente sim com todo mundo. Daqui a pouco faz... Temperou, cara. Temperou um grupo muito da hora. Seria da hora. Agora me vem na cabeça o Temperou. Lembrei do Banks aqui. Eu acho que... Agora o Banks já tem que fazer. Não, mas Temperou, Temperou seria muito... E o Temperou tem um trabalho muito bacana, cara, com música autoral também. Eles trabalham bem com isso, né? Um balanço bacana é agora. Agora me lembrei do Temperou. Pô, Temperou seria da hora. Temperou hoje, Narbello, viu? Vamos pegando as coisinhas no ar. São 17 horas e 15 minutos. Meninos, vamos com mais uma? Bora, bora. Vamos fazer mais uma, então. Essa eu gosto muito, cara. Entrei numa furada e nessa eu me dei mal. Eu tava na balada, curtindo na moral. Ouvindo pop rock, escutando o Jorge Vem. Ninguém aí comigo e eu ligado em ninguém. Lá foi uma tequila, aquela jitação. Viu com uma morena, do tipo exportação. E me mandou um beijo, e sem eu perceber. Saí dali com ela e fui parar no meu atê. Que doideira. Foda, que bancada. Toda vizinha essa com certeza ouviu. Quando minha mina chegou de repente. Foi quebrando tudo em cima da gente. Uma cena que eu não gosto de lembrar. No mesmo momento a ticha caiu. Não tô conseguindo mais me segurar. Que doideira. Foda. Perdi a gata que eu amava, a mulher que eu sonhei. E a mina de lei, eu detonei com tudo. A casa caiu, porque eu vacilei. Perdi a gata que eu amava, a mulher que eu sonhei. Eu detonei com tudo. A casa caiu, porque eu vacilei. Como pude errar, se eu tá assim, não sei. O bom gosto é muito bom, né? Caramba, mano. Qual é a faixa etária do grupo? Qual é a faixa etária dos guris? Verdade, cara. Tu quer que eu... Trinta, né? Trinta, porque, meu, referência de você, vocês tão pegando... Deixa que eu no trinta. Mas não veio, não veio... Meu, não veio nada de pagodinha novo, cara. Ah, é que a gente... A gente gosta muito de pagodinha antiga, né? Pô, o Tinho ali... Vem, ninguém, vem. Só lá. O Cris, cara, o Cris é muito bacana. Porque o Cris tem uma coisa que eu não tinha em mim antes. Eu fui criado escutando samba. Samba de raiz. E eu gosto muito de pagode. Só que eu gostava dos pagodes mais atuais ali, né? O Cris, tem uma coisa com ele que ele gosta muito de pagode antigo. Pagode, pagode mesmo. Pagode, pagode, não samba. Mas ele gosta... Até os áudios de Tinho Belo ajudava bastante nos pagodes. Ele vem com os pagodes assim, que eu olho pra ele. Cara, você é autoral, não pode. Eu não conheço. Você é autoral. E aí ele começa a cantar, faz num evento, faz num outro, e daqui a pouco eu tô fazendo um coral junto com ele. Aí já tô acostumado, entendeu? Então muita música o Cris me ensinou porque, tipo, eu não era acostumado a escutar esses pagodes da antiga, cara. Eu escutava uns pagodes antigos, sim, mas é bom gosto, exalta, pichote, revelação. E os pagodes aqui do sul, assim, antigos eu não escutava. O Cris me ensinou bastante coisas. Que legal, cara. Que legal. Ai, gente, desculpa aqui. Cheguei até me engasgar quando eu perguntar qual é o próximo passo, então, que tá faltando pro grupo. Já que já tem a formação de três anos, música autoral, vieram no estúdio da Rádio Nova Metrô. Daqui a pouco vão estreitar esses laços com a rádio, com certeza, depois, assim que você terminar essa entrevista. E qual é o próximo passo? O que vem na cabeça de vocês agora, tirando essa questão da bolha, que isso vai acontecer ao natural? Qual é o próximo passo do grupo, cara? A palavra é investimento. É. Investimento. Investimento. E seguindo investimento, audiovisual. A gente sonha muito com isso. A gente sonha muito com isso. A gente fala muito disso. A gente discute muito sobre isso. Então, acho que é nítido, né? De repente, eu posso estar errado, mas eu acredito que se tu perguntar pros guris também, é isso que a gente pensa. Investir e fazer o nosso audiovisual. Sem pisar em cima de ninguém, sem desmerecer ninguém, fazer o nosso trabalho que a gente já tá fazendo há três anos e dar um retorno nisso aí, né, mano? Demais, cara. E que é muito bacana, que nem essa parada aí. Acho que eu tenho um desejo muito grande de, pô, tá na minha casa e tá escutando nós mesmos. Isso aí. Então, pô, é da hora, tipo, chegar e mostrar pra família, ó, esse aqui é meu grupo aqui. A gente tava assim... A gente tava fazendo isso aí, a gente tava passada, né? Claro, é. Tava falando contigo isso aí, Vitinho. Tava até falando, pô, imagina que da hora, cara. Tu tá num churrasco domingo, tu coloca o teu grupo pra te escutar. Olha a cara do Junior Bela, aquela cara dele, meio aquela bochechinha rosada ali e a música dos guris tocando no fundo. Entendeu? Cara, acho que é isso, então, cara. Que legal, cara. Nosso próximo passo é investimento e audiovisual. Que legal, velho. Sem muito o que pensar. Bom, gente, 17 horas e 19 minutos, se eu pudesse ficar com vocês a tarde inteira aqui, meu, que vocês são muito pra frente, de verdade, e isso tem que ser muito exaltado. Mas pra eu curtir o samba de vocês no final de semana, eu encontro os guris no final de semana, se eu quiser curtir um samba ao vivo. Esse final de semana, não, cara. Esse final de semana a gente tá com vários eventos privados. Mas aí sim, esses que é o bom, esses que eu gosto de ir, cara. Esses que eu gosto de ir, cara. É esse, não é nem pelo dinheiro, é pela comida, mano. Inclusive, a gente sai daqui e a gente vai pra uma formatura agora. Olha aí. Um eventozinho, uma formatura. E amanhã, amanhã também, domingo também, se Deus quiser. Que legal, cara. Mas, cara, direto a gente tá na Zona Norte aí, tocando, Casa dos Gurias, Alvorada ali na Kings. Mandar um abraço pro Vini, nosso parceiro, que incentivou a gente desde o começo, o Vini tem um pubzinho ali na Alvorada. E a gente começou ali, cara. A gente começou ali. Viu, Alvorada tem muito grupo e tem casa lá pra caramba. Como é que é o nome dessa casa do... Essa aí é Kingsbier. Kingsbier. Cara, eu acho que já falaram, já. Acho que umas três vezes nessa casa aqui. O Vini é um cara sensacional. Ele pegou a gente, assim, o Samuel falou com ele. O Vini falou, meu, vocês querem trocar? Vou dar aqui, ó, todo sábado pra vocês. Todo sábado, meia-noite, vocês vão ter esse cachê. Vou dar uma bebidinha pra vocês aqui também, se vocês quiserem. E era menor dele? Era menor. E o Vini pegou ele, cara, pegou a gente no colo e botou a gente ali. Que legal, cara. E a gente fazia o pubzinho dele todos os sábados, todos os sábados. Aí, graças a Deus, hoje ele conseguiu um espaço maior, tá fazendo sucesso pra caramba lá na Alvorada. Trata todo mundo muito bem. E, cara, direto a gente tá ali. A Casa dos Guris também a gente tá bastante. Na Casa dos Guris também? Claro, claro, claro. E ali é um lugar que a gente pensa muito, cara. Porque quando a gente toca ali na Casa dos Guris, nossa família, nossos amigos, a gente olha na frente do palco, ali tá todo mundo, tá ligado? Que legal, velho. Tá todo mundo ali. Então, acho que ali... Pra quem? Pro... Pro Yuri, pro Yuri. Ah, pro Yuri, Yuri dos Anjos. Yuri dos Anjos. E ali é um lugar que a gente se sente muito bem, cara. A gente se sente muito bem ali, porque vai toda a nossa família, vai nossos amigos ali. A gente olha pro lado, eles estão curtindo, estão dançando. E aí, pô, a gente fala que vai encerrar, os caras querem mais. Mas a gente sempre ficou mais, né? A gente nunca consegue terminar no tempo. A gente nunca consegue. E eles... Pô, aí chegou o garçom, olha pra gente. Mas aí tem outro lado do privado, né? Porque o Yuri viu nós no privado, né? O Yuri veio a gente no privado, né? A Santa Rosa ali, olhou, viu a nossa energia. Ah, eu sou meio suspeito pra falar qualquer coisa do Yuri, cara. Bah, o cara, a gente se manipulou, nós ali, ficamos ali, tocamos acho que umas 5, 6 vezes ali, né? Fizemos um videozinho ali pra nadar no Insta também. Mas a gente, cara, a gente solta na agenda ali. O pessoal que quiser ficar ligado no Instagram, arroba pagode underline certo. Fica ligado ali. Pagode underline certo. Isso, exatamente. A gente sempre larga ali na nossa agenda ali o que a gente tem na semana, né? E o tempo vai passando. Quanto mais vai chegando ao fim do ano, a gente tá mais nessa corrida aí. Daqui a pouco a gente começa a tocar de segunda a domingo aí. Sai 4 eventos numa noite, sim. Saiu 4 eventos num sábado só. Meio dia, acabou 6 horas. É, vocês tocam de sunga, só pode, mano. Não tem outra coisa. Mano, só tocar no verão, alguma coisa tem. Mas dia acontece no verão. Não, não, não. Não é normal, mano. Quando tem 4 eventos. É uma delícia. É uma delícia. É uma delícia. Cara, tem que ver onde tem. Esse aqui, ó. Ele não consegue parar de beber, tá ligado? Tá sempre tomando gelo. Cara, na última, na última, ele tá capotado, a van batendo um buraco e ele batendo a cabeça aqui no vidro, cara. Não é judiaria. É vivência. Não é judiaria. Não é judiaria. Mas é da hora. Eu acho que a gente, que nem tu perguntou pra gente, por que a gente tá querendo isso? Por que a gente tá no meio da música? Cara, a gente gosta muito. De repente, não é nem por dinheiro. A gente fala bastante isso, né, Cris? Que, às vezes, não é nem por dinheiro, cara. A gente gosta. É um hobby. Meu, agora, vocês me ganharam agora. Me resgataram de novo. Porque tem muita... A vida é assim. Eu sempre gosto de dizer, cara, depois que eu me formei, eu sou de religião de matriz africana. Mas isso não me faz melhor nem pior que ninguém. Obviamente que não. Mas, cara, a gente... E a minha questão de berço, disso, aquilo, outro. Eu sempre recebi esse feedback da minha família pra gente cuidar com o ego. Porque o ego, ele te leva em lugares tão distantes, mas ele vai te deixar lá sozinho. Claro. E por que que eu quero usar isso também? Porque ego, cara, nos dias de hoje, juntamente com o dinheiro, meu, leva o ser humano pra lugares, assim. Só que ele vai te deixar lá. Saca? E aí, quando eu te pergunto da questão do dinheiro, isso, aquilo, outro, tem muita gente que entra pra esse mercado pra beber. Pra pegar mulher, né? Pra ser amigo do Yuri, pra ser amigo daqui a pouco do Nego Di, pra estar aqui com o Junior Belo. Gente que quer vir aqui na rádio só pra mostrar pra nega véia. Olha aqui onde que eu cheguei, cheguei na rádio de Nova Metrô. Enfim, são N, N casos, sabe? Não generalizando. Mas, meu, quando os caras levam a parada sério. Saca? Que tipo, mano, não, é isso aqui. Não vou ganhar. Eu sei, obviamente, que eu não vou ganhar dinheiro com isso. O dinheiro que eu botei, porque o profissional que tá desse lado aí do microfone pra esse aqui não faz diferença alguma. É só que somos caminhos distintos. E eu sei que o dinheiro que eu investi na minha profissão, eu jamais vou buscar. Jamais. Mas eu poder estar hoje aqui enaltecendo o trampo de vocês e receber um muito obrigado, cara. Vocês não tem noção o quão me faz bem isso. O melhor ainda. O serviço tá bem feito, né? O serviço tá bem feito, saca? E essa resposta que vocês me deram, meu, é a resposta que eu queria ouvir sempre. De todo mundo, assim, sabe? Do meio do samba e do pagode. No Rio Grande do Sul, que é um estado falido, mano. Saca? Que tipo, você sai na rua pra fazer um pagode pra sangrar. Por mais que vocês me digam que não, mas eu já fui produtor. Meu, tem gente que toca na noite e ir pro 800 reais, cara. E tá errado. Saca? Meu, mas é que eu não posso cobrar mais porque, tipo, senão eu não vou tocar. É. Sabe? E tipo, não, mas na festa pode... Meu, e mesmo assim tá tudo bem. Mas o pessoal que leva muito a sério tem todo o meu respeito, respeito da Rádio Novo Metrô. De verdade, cara. Parabéns pelo tempo de vocês. Ah, várias vezes aconteceu isso, cara. É isso, cara. A gente quer ouvir. A gente se falar, a gente falar assim, cara, a gente não vai receber bem hoje, mas, pô, a gente tá pela exempla, vambora, a gente gosta disso aí, tá ligado? Claro, a gente não pode fazer isso toda hora, a gente tem que pensar na gente, a gente tem que pensar no nosso futuro, no que que a gente quer. Mas muitas vezes aconteceu da gente tocar, cara, porque, pô, mano, hoje eu tô louco pra tocar, vamos lá, mano. Vamos lá. Isso aí, bastante, várias vezes. Vamos sair mais cedo, vamos, a gente chega lá, a gente toma uma ceva, toca umas no cavaco ali, vambora, vambora. Por isso que a palavra investimento hoje da banda é essencial, cara. É, cara. Porque nós temos uma barca hoje, amanhã e domingo. Amanhã é investimento. Ninguém bota o dinheiro no bolso, é condução. Vamos lá investir na nossa caixa. Vamos investir na nossa caixa, tá melhor. Tem mais pedestal, tem mais pedestal, comprar mais um cabo. Mais um microfone, é. Sobrou um cachê, sobrou um pouquinho, deixa pro ensaio, pro Uber do ensaio. Então é investimento hoje a nossa palavra. Legal, cara. E graças a Deus a gente tem esse pensamento, assim, cara. Porque eu já participei de grupos, cara, que a gente... Era 50 reais que ia dar pra cada um, bota no bolso, até mais. Não, botava no bolso, gastava ali na hora os 50 reais. Não, já derrete, meu. Era na hora ali, na hora. Uma vez, pô, uma vez os caras... A minha esposa, ela é da Vila Elza. E aí eu comecei a tocar com os caras lá, os caras falaram que iam me dar 30 reais. Caponhão em casa, mano. Não, deixa eu falar, deixa eu falar. Aí tá, eu fui com ela, tá ligado? Fui com ela. Ah, põeu no samba, então. Quando eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, recebi meu cachezinho, meus 30 reais. Pô, vou chamar o Uber. O Uber deu 28, mano. É isso aí, né? Tá ligado? E aí, é isso que a gente fala. Então, às vezes, o pouco que tem, que vai dar pra cada um, pô, vamos fazer um investimento que vai ser mais da hora. Porque daí daqui a pouco a gente... Um investimento que tu fez aqui, tu compra uma caixa bom, um pedestal bom, faz um vídeo e bota no Instagram. Tu tem uma qualidade de som, de imagem boa, tu vai alcançar outras coisas. E aí vai indo, cara. E aí é só o processo. Tu tem que seguir esse processo, entendeu? Eu acho que a gente tá pensando bastante nesse processo de evolução. Então, eu acredito que é questão de tempo pra gente alcançar nossos objetivos, nosso audiovisual, gravar nossa música. Que é isso que a gente mais pensa hoje em dia. Maturidade, cara. Demais, cara. Então, eu gostei de vocês de verdade, cara. Estamos aqui com os meninos do Pagode Certos. Guri, é um pagodinho do Mucilão, dá pra dizer assim, mas com o pensamento bem na frente, cara. Novamente, passa as redes sociais de vocês. Como é que a gente faz? Tá no Pagode Mucilão, obviamente deve estar no Instagram, TikTok. Cara, nós estamos lá no TikTok, no Instagram, no YouTube, assim que a gente... No YouTube, esperando... Esperando, pô, esperando ansiosamente pela nossa música. Pô, a gente vai largar só uma tela preta lá, depois a gente grava um vídeo, mas o importante é ela estar rodando, entendeu? Brasino, tem alguém? Não. Não, não, não. Ah, eu imaginei. Eu imaginei. Mas, cara, lá nas redes sociais, arroba pagode, enterline certo. A gente é bem ativo ali no Instagram, a gente gosta de estar interagindo com o público, entendeu? A gente gosta de estar lançando conteúdo novo pra eles, mostrar o nosso pagode, entendeu? Então... Mandar um salve pra todo mundo, os familiares nossos, amigos, geralmente. Geral, pra não ficar muito individual aqui, eu falar da minha esposa e do meu filho, né? Vou mandar geral pra todo mundo aí. Posso até mandar pro meu filho, Natan, tá fazendo três meses hoje. Ah, Natanzinho. Um beijinho pra ele, pra todo mundo aí, mas todos os familiares e amigos sempre acompanham nós, estão sempre... São eles que seguram o B.O. da gente, mano. Pode ter certeza, mano. São eles que seguram o nosso B.O. Ah, mas acho que todo mundo apoia, né, cara? É bacana de ver que a gente foi tocar uma vez a mãe e o pai do torneio tamo lá. É isso aí. Gravando ele, assim. Que legal. Muitas vezes a gente vai tocar também, tá? Com os tios do Vitinho, tá? A esposa dele, a minha esposa. A nossa família apoia bastante ali. A esposa do Samuel também vai junto. Então, eu acho que a gente precisa disso, cara. A gente passa muito tempo longe, às vezes, de casa. Eu digo longe que a gente passa fora de casa, né? E quando tá ali a família, os amigos, é muito mais incentivador pra gente. A gente tem muito mais vontade. Porque, pô, tá fazendo uma festa aí, a tua família tá curtindo. Não tem preço, eu acho. Demais. Rapaziada, queria muito continuar com vocês, mas ainda tem o Elton Santos que tá aqui já dentro do estúdio da Rádio Nova Metrô. Meu, eu jamais desejo sucesso. Jamais desejo sucesso, cara. Porque, tipo, olhando no olho de cada um de vocês, quem tá falando aqui é o mais velho aqui, tá? Que nem o pessoal lá do Rio. Meu, sabe por que eu não desejo sucesso, cara? Porque sucesso, pra mim, sucesso é fruto de um trabalho bem executado. Sucesso, pra mim, é a gente conseguir sair pra rua todos os dias, voltar pra casa, sempre de cabeça erguida. É a gente viver no estado do Rio Grande do Sul, que é um estado falido. Tu conseguir botar o pão de cada dia dentro de casa, conseguir fazer do samba, do pagode um hobby, mas mesmo assim honrar com seus compromissos. A gente ter a família com saúde, a gente ter saúde. Pra mim, isso é sucesso. Mas eu vou desejar do fundo do meu coração muita prosperidade pra vocês, muita saúde pra cada um de vocês. E tudo aquilo, cara, que vocês jogaram pro universo, porque eu sei, eu sempre faço um trabalho de empatia, eu sei que os guris, quando sabem que tem uma entrevista que falam com o Júnior, jogam pro universo, pá, não, vamos na rádio de novo, metrô, meu, saca que aí vocês já começam a trabalhar aquela parada, enfim, mano, tudo aquilo que vocês trabalharam desde ontem já, que vocês devem estar na cabeça de vocês, meu, tomara que isso, tomara que aquilo outro, tomara que não sei o que, tomara... Mano, que toda essa egrégora que vocês jogaram pro universo, de pensamentos positivos que possam voltar em dobro pra vocês, não percam essa essência de vocês, que é fundamental. O Júnior falou uma parada que eu achei também, eu vi muito resenho em vocês, não é comparação e sim familiaridade. Juventude. Juventude, é, exatamente. E contem sempre, cara, com a rádio de novo, metrô, de verdade, viu, que aqui, assim como eu falo pra todos, aqui é o, tipo, é o porto seguro de vocês, saca? Não é, tipo, meu, será que dá? Não é, será que dá? Júnior, meu, quando é que eu posso, quando é que tem data aí pra eu ir na rádio aí? É assim, mano, que funciona, saca? Da hora, mano. E prosperidade de verdade pra vocês aí, tá? Cada um. Obrigado. Isso aí. Vamos sair daqui com o pagode? Vambora, pô, vambora. E fiquem ligados aí no pagode certo, porque assim que terminar essa entrevista, vou tirar uma foto com os nossos artistas e provavelmente daqui a pouco vocês vão ter material audiovisual e tudo mais, né, dos guris. Lembrando que daqui a pouco é entrevista com o Elton dos Santos. O Elton dos Santos pode estar aqui junto com a gente, vai ficar até meia noite agora, né, Negoem? Tem que fazer, né? Nessa hora. Então tá, rapaziada, vamos sair com o pagode? Vambora, gente, vambora. Logo que cheguei, parei e vi você, desilusão pro meu coração, não me acostumei da ideia de dividir você, não é fácil não, que situação, que situação. Porque vocês estavam logo ali, não vem que de vocês quero fugir, podia ao menos ter me avisado, que ia curtir a noite com seu namorado. Vai todo jeito pra gente ficar, o tempo que nos resta nessa festa, bate nele, xinga ele, Manda ele embora. Vai todo jeito pra gente ficar, o tempo que nos resta nessa festa, bate nele, xinga ele, Manda ele embora. Eu sei que seu desejo é seu, você também deseja o meu, largue ele agora. Tá aí, pagode certo e segura, porque é o seguinte, não vamos embora com essa música, vamos embora com a música de trabalho, nem que seja só o refrão, né, mano. Dá vazituro? Vamos embora. Dá fazer dois com a vez? Tô com saudade, lembrei dos seus beijos, já sinto o seu cheiro, só de imaginar. Foi no passado, no primeiro encontro, que a gente se amava querendo ficar, tô com saudade, lembrei dos seus beijos, já sinto o seu cheiro, só de imaginar. Foi no passado, no primeiro encontro, que a gente se amava querendo ficar. Mas sei que cada um de nós serviu sua vida, e talvez a nossa fosse mais bonita. Mas sei também, que no passado nos faltou maturidade, e aos poucos o amor virou vaidade. Ainda temos tempo pra pensar, sem levar em conta o que passou, e a nossa história relembrar, pra baixar a nuvem do amor. Ainda temos tempo pra pensar, sem levar em conta o que passou, e a nossa história relembrar, pra baixar a nuvem do amor. Se quiser um tempo pra pensar, sem levar em conta o que passou, e a nossa história relembrar, pra baixar a nuvem do amor. É isso aí, cara. E dando sequência na programação da Rádio Nova Metro, vou trazer o grupo Resenhou, vou tirar foto com os meninos, e quando eu voltar, tem mais entrevistas ainda pela frente. Não terminou o pagode ainda, nego velho, vocês acham que acabou? Não. Não acabou ainda, mandando um grande beijo pra todo mundo, que tá curtindo aqui essa live. Tô terminando a live por aqui, voltando novamente pro...